Para começar a comparação, o iPhone 12 é um smartphone 5G Dual SIM e com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Motorola Edge 20 Pro é um aparelho 5G Dual Chip com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 12 tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do Edge 20 Pro, temos display Max Vision de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 12, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Edge 20 Pro traz câmera principal tripla de 108, 16 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 12 foi lançado com o sistema iOS 14 e processador hexa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Edge 20 Pro veio com o Android 11 e processador octa-core ligado com 12 GB de RAM. Além da bateria 2815, o iPhone 12 tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Edge 20 Pro conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 12 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Edge 20 Pro são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com estabilização óptica e zoom de até 50 vezes e o botão Google Assistente. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau, tchau.